Fala galera, beleza? Bruno Leifint aqui, galera. Hoje a gente vai ter a treta do Banda Elite vs Stetson Ironline. Quem será que vai ganhar esse comparativo? Antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. E olha, você que quer ver a parte avançada desse teste, considera também te tornar membro do nosso canal. Esse vídeo só foi possível graças aos recursos arrecadados através da nossa sessão de membros. Quanto que custa, Bruno? Custa R$1,99 ao mês. Só que eu tenho uma ideia melhor pra você, caso você não queira desembolsar R$1,99. Nossa, R$1,99 é muito caro pra mim, vai que seja, né? Tem também como você acessar o Google Rewards. Google Rewards é um programa do Google onde você responde algumas perguntas, locais que você frequenta e tal, e você ganha créditos. Sabe quantas perguntas tem que responder pra ganhar um mês? Pra ganhar R$1,99? Sabe quantas, amigo? Quantas? Cinco perguntinhas. Ô, louco. E os caras ficam de choradeira. Ai, meu Deus, o canal não é mais gratuito. Meu amigo, se você não tiver disposição pra ajudar a gente respondendo cinco perguntinhas ou com R$1,99, eu sinceramente prefiro que você não saiba o resultado final do teste, né? Saiba só o resultado básico. Você me ajuda com básico, eu te ajudo com básico. Você me ajuda com plus, eu te ajudo com muito mais e posso ter certeza que vai valer muito a pena pra você. Beleza? Então, bora lá. Aqui, ó, já deixei as tensões sincronizadas, ó. Mostrar aqui, ó. Certinho. E agora eu vou colocar sinal de áudio com qual que eu começo? Banda ou Air Online? Pode pôr o Air Online. Então, vamos começar pelo Air Online. Um, dois, três e... 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 Música 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 Corta pra cá E aí? Difícil de distinguir em parceiro Cara, pra mim a hora que tava tocando banda Parecia que tava tocando stand A hora que tava tocando stand Parecia que tava tocando banda Tá tudo igual, cara Aqui a gente teve um pequeno empate técnico sonoro, cara E ó, tem gente que fala Ah não, a linha online é boa pra grava A linha highline é boa pra grava Não dá a ver, viu? A gente tá vendo isso aqui que na prática A conversa é outra E vamos ver o aquecimento das crianças Os dois da mesma temperatura? Brincadeira, cara Ó, 27.8 27.7 Aqui chegando mais perto 29.2 Aqui chegando mais perto 28.2 Cara, é fração de graus Celsius Mas Ó, 29.2 também 29.3 Mesma temperatura? Bom pra caralho Rapaz, isso aqui vai dar um duelo Mas vai dar um duelo Que eu acho que vai ser difícil de se empatar E aí, o que você acha que vai dar nesse duelo aqui, cara? Ah, vai ser um pega cabuloso, né? Ô, Bruno, mas e se empatar? E aí? Aí a gente vai por critérios, né? Aqueles critérios que a gente enumera Não tem como empatar em todos Se empatar em todos A gente vai procurando outros critérios Que fazem a diferença de um pro outro Um vai ter que ser mais fraco que o outro, né? Com preço, eficiência, custo por Watt RMS Potência total entregue Ah, é? Isso? A gente só conversa na sessão de membros Então a gente vai continuar o assunto Nesse vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui E bora lá assistir